Boa tarde, pessoal. Então, retomaremos o assunto de geometria fazendo uma breve revisão do assunto de onde paramos antes, que foi ângulos. Está na unidade 3, na primeira parte do módulo 1. Então, primeiro a gente vai para a parte conceitual a respeito do que é um ângulo. O que é um ângulo? O ângulo é a união em um plano de duas semirretas de mesma origem com uma das regiões determinadas por ela. As semirretas são os lados do ângulo e a origem delas é o vértice do ângulo. Então, aqui a gente tem a imagem de dois ângulos, um ângulo agudo e um ângulo obtuso. Esse ângulo aqui possui seus elementos, que foi falado lá no conceito. Lados, O, B, são semirretas, e lado, O, A, a outra semirreta. E essa região interna aqui representa o ângulo. O vértice é o O. Esse segundo ângulo é um ângulo diferente. Veja aqui, essa é a região para ser medido do ângulo. Então, aqui eu tenho os lados VC e os lados VD. São as duas semirretas que representam os lados do ângulo. E o vértice é o V. Então, a unidade de medir ângulo é grau e é representada por esse símbolo aqui. Essa bolinha que fica em cima do número. Os múltiplos e submúltiplos do grau. A gente vai ver os submúltiplos. Os submúltiplos do grau é o minuto. Um grau é igual a 60 minutos, que a gente representa assim, ó. Um grau igual a 60 minutos. Então, a gente lê esse apóxifuzinho aqui como minutos. E o segundo é o segundo submúltiplo do grau. Um minuto é igual a 60 segundos. Então, eu represento assim, ó. Um minuto igual a 60 segundos. Duas virgulazinhas aqui, ó. Dois simbolozinhos em cima do 60. Então, um grau igual a 60 minutos e um minuto igual a 60 segundos. A gente vai ver agora, relembrar o que são ângulos consecutivos e ângulos adjacentes, ó. Todos os ângulos que têm em comum o vértice e um dos lados são chamados de ângulos consecutivos. Então, esses ângulos aqui, dois ângulos, ó. O ângulo D, O, E é consecutivo a E, O, F. São dois ângulos que estão um após o outro, tá? Os ângulos G, O, H e H, O, I também são consecutivos. Estão lado a lado. Agora, a gente vai trabalhar com ângulos adjacentes. Dois ângulos que são consecutivos, que não possuem pontos internos em comum, são chamados de adjacentes. O que significa não possui pontos internos em comum. Então, preste atenção aqui nessa imagem, ó. Aqui eu tenho algumas medidas de ângulo e quero que vocês observem esse primeiro ângulo. O ângulo, ó, D, O, B. Que representa essa região aqui, ó. D, O, B. E observem esse segundo ângulo aqui, que eu vou marcar agora, C, O, A. Essa região aqui, C, O, A. Esses dois ângulos, eles não são adjacentes, porque eles têm essa região aqui em comum, ó. Tanto faz parte do ângulo D, O, B, como faz parte do ângulo C, O, A. Então, por esse motivo, esses ângulos não são adjacentes. Quais seriam os ângulos adjacentes aqui nesse caso? Os adjacentes seriam, por exemplo, A, O, B. Adjacente a B, O, C. Que também é adjacente a C, O, D. Ângulos que não possuem parte em comum. Então, aqui eu teria o primeiro ângulo, o segundo ângulo e o terceiro ângulo. Mas se eu reportar um ângulo que tem parte em comum, que pertence aos dois, como A, O, C e B, O, D. Essa região pertencente, então eles não seriam ângulos adjacentes, tá certo? Só pra entender o conceito de como um ângulo seria adjacente, como não seria adjacente. Então, aqui a gente vai retomar, ó. Os ângulos D, O, E, D, O, E, E, O, F são adjacentes. Estão lado a lado, ó. Estão lado a lado e não possuem pontos em comum, tá? Pontos internos em comum. Então, ângulos consecutivos, ângulos adjacentes. Agora vamos a ângulos complementares e ângulos suplementares. Então, o que é um ângulo complementar? Então, a gente diz que dois ângulos são complementares quando a soma da medida desses ângulos é igual a 90 graus. E a gente diz que dois ângulos são suplementares quando a soma da medida dos seus ângulos é igual a 180 graus. Então, aqui vamos ver dois ângulos complementares. São complementares quando a soma for igual a 90. Então, por exemplo, 30 graus mais 60 graus são dois ângulos complementares, porque somando os dois dá 90 graus. Então, o ângulo que tem 45 graus somado com o ângulo que tem 45 graus, a gente pode dizer que esses dois ângulos são complementares, porque a soma dele é 90 graus. Para os suplementares, a medida agora é 180, então, por exemplo, um ângulo de 60 graus mais um ângulo de 120 graus, a gente diz que são dois ângulos suplementares, porque a soma dos dois ângulos é 180 graus. Um ângulo que tem 130 graus mais um ângulo que tem 50 graus, esse ângulo somado com esse, 180 graus. Então, esses dois ângulos seriam ângulos suplementares. Então, complemento que falta para 90, são ângulos que somados dá 90, suplemento, dois ângulos suplementares, dois ângulos que somados dão 180 graus, tá? Então, e a gente vai ver aqui, por último, o bissetriz. A bissetriz é uma semirreta interna ao ângulo que tem a origem no seu vértice, então, ela inicia aqui, ó, essa linha vermelha é a bissetriz, e divide o ângulo em dois ângulos congruentes, ó. Esse ângulo foi dividido em duas partes iguais. Então, se a gente observar aqui, ó, esse ângulo dividido ao meio, esse lado possui a mesma medida do outro lado. Então, isso é, essa reta representa a bissetriz, a linha interna, ou a semirreta interna, interna, que divide o ângulo em dois ângulos de mesma medida, tá? Por último, a gente vai ver ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice? Então, dois ângulos com vértice comum são opostos pelo vértice. Então, aqui tá o vértice. Se dois ângulos possuem o mesmo vértice, quando os lados de um deles são semirretas opostas ao outro, ó, essa semirreta e essa semirreta. Então, esses dois lados aqui, se eu chamar aqui de X e chamar aqui de Y, essa medida igual a essa. Se eu chamar aqui de A e aqui de B, essa medida igual a essa. Então, isso é uma propriedade dos ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Então, outro exemplo aqui, ó, os ângulos COE e o ângulo FOD são congruentes. COE representa essa medida, DOF representa essa medida. Então, eles também são congruentes. A mesma coisa aqui desse lado. O ângulo EOF, ó, EOF, essa medida é congruente a COD, congruente a essa medida. Então, a medida que for aqui é o mesmo valor pra cá, a mesma medida igual. Então, a partir disso aqui, dessa revisão rápida, a gente vai resolver o exercício. Então, a gente vai fazer o mesmo valor pra cá, a gente vai fazer o mesmo valor pra cá. Então, a gente vai fazer o mesmo valor pra cá. Então, a gente vai fazer o mesmo valor pra cá.